Olá, eu sou o deputado estadual Nilson Berlanda, estou aqui na minha cidade de Curitibanos e hoje o programa Na Estrada é comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que prazer, está chegando o gabinete regional neste momento, segunda-feira. 9h30 da manhã, vamos atender o nosso amigo Vernei, que é a indústria de água mineral ali no município de Brunópolis. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Nós tínhamos essa reunião marcada semana passada e houve, eu acho, um equívoco, não deu pra gente nos encontrar, mas eu estaria aqui com o maior prazer pra ouvir a demanda que o amigo traz aí do município de Brunópolis e, principalmente, da sua empresa de água mineral que tem, que está dando um exemplo aí pra região toda de crescimento e qualidade. Então, eu vou lhe mostrar. O principal aqui que eu trouxe é um projeto de pavimentação asfáltica da nossa entrada lá, nosso trecho, né? Ela vai da BR-470 até o nosso portão principal. É um município pequeno, não industrial, né? Agora está melhorando já em alguns aspectos e, portanto, a nossa, de fato, é a primeira indústria diferente no município, tirando a parte agrícola, né? Então, assumimos aqui um compromisso, né, Marcio, de a gente levar essa demanda, vamos levar pro Miro e lhe prometo aqui que nós vamos fazer o máximo de tentativas em busca desse recurso. Estamos chegando aqui na área industrial de Curitibanos para mostrar aos catarinenses e à população industrial dessa cidade a tão importante obra que é o asfaltamento do acesso de 1.400 metros. O valor desse investimento do Governo do Estado será R$ 2.219.000,00, para atender 22 empresas já instaladas aqui. Aquelas duas reuniões que nós fizemos aqui rendeu fruto e rendeu fruto positivo de tal forma que já está assinado o convênio do Governo do Estado com o município para que venha o dinheiro aqui para essa obra tão importante que é a pavimentação da área industrial nossa em Curitibanos. Para nós aqui é um fator extremamente importante que é o acesso. Acesso, na verdade, na entrada e na saída das mercadorias, que a grande maioria aqui, na verdade, tem a habilidade em trabalhar com produto florestal, aonde você demanda volumes de cargas, entende? O retorno sobre o investimento, digamos assim, nas obras que estão sendo feitas, o retorno vai ser bem de curto prazo a nível de arrecadação. Num levantamento prévio, são 287 postos de trabalho, uma arrecadação, num primeiro momento, pessimista, algo em torno de 90 milhões anuais, tá? Um retorno de arrecadação a nível de ICMS, algo em torno de 8 milhões, ano. Tá aí, né? Então, o Governo investindo e logo, logo tem o retorno. Muito obrigado. Saímos agora, neste momento, da área industrial de Curitibanos, aonde mostramos também um grande investimento que será feito lá. Estamos chegando aqui para demonstrar uma pavimentação em ruas do nosso bairro Água Santa, na cidade de Curitibanos. Tô, 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 tô. Vem, Tô, tô. Foi investido 252 mil e 800 reais. E está aqui a população, inclusive, admirando uma obra tão importante que quando chovia ou quando, eventualmente, se transitava nos dois trechos, não tinha condições de passar tanto numa rua como na outra. Estão contentes com a pavimentação agora? Isso é muito importante, essa transparência, sim, é muito importante. O povo quer esta transparência. Muitas vezes a população diz, poxa, mas o parlamentar, o que o parlamentar faz? Além de criar leis, aprovar leis, facilitar a vida do cidadão, também traz obras através do Governo do Estado para a sua cidade e para a sua região. E o final de semana é aqui que eu carrego a bateria. É aqui que eu fico. Esse local aqui, para mim, faz um chimarrãozinho, faz um fogo de chão, pega um peixinho que nem ontem, pegamos um tilápia. E a gente também produz um vinho aqui, junto com os amigos. 750 litros, mais 750 que nós acabamos de engarrafar. Você enche a garrafa aqui, passa aqui. Então, como uma pizza, gela um pouquinho ele e curto isso com uma boa companhia para vocês verem que qualidade de vinho. E a empresa, se você não cuidar da empresa, ela também desaparece. Então, são 2.500 funcionários, são 197 lojas. E tem uma indústria de estofados em São Cristóvão do Sul, que é a parte social que a empresa faz. Gera emprego para 400 detentos. Eles saem da cela pela manhã, entram e trabalham o dia todo ganhando um salário mínimo. Se resocializa. E esse gesto me deu uma premiação no Inovare, a nível nacional, entregue pelos 11 ministros do STF. Fui lá e recebi na mão do ministro Ares Brito. E aí, na segunda-feira, um dia que nem hoje, 6 horas da manhã eu já estava aqui. 9 horas eu já estava no gabinete e agora vai até o final da tarde. Eu trabalho amanhã pela manhã. Eu pego o carro, pego o avião e vou para a LESC. Ainda em Curitiba, nós estamos fazendo uma visita a nossa pai, da cidade de Curitiba, onde atende toda a região. Agora nós vamos fazer esquadrias, guarda-corpo. Nós mantemos uma cozinha pequena, onde os alunos são preparados para o mercado de trabalho. E essa cozinha, então, vai ser uma sala de aula. E a churrasqueira vai nos ajudar nas nossas festas, que são os nossos eventos beneficentes, que captamos recursos, né? Para a instituição, como a APAI, que agrega mais de 300 famílias, é muito importante, né? É saber que o deputado tem sua ação legislativa lá em Florianópolis, mas que ele não perde do radar o nosso dia a dia, nosso cotidiano, é super importante, né? É uma grande alegria eu estar aqui presenciando, vendo uma obra desse tamanho, vendo as melhorias que estão sendo feitas aqui e, principalmente, olhando para esses alunos, as pessoas envolvidas, tanto os professores, bem como os alunos também, sendo cuidados pela APAI de Curitibanos, que vem não só cuidando de Curitibanos, a região toda. Para mim, é uma alegria muito grande. Eu tenho muito a agradecer a você, Berlanda, sempre conosco aqui, na APAI, sempre nos ajudando nas festas, colaborando conosco no show de prêmios, no churrasco, sempre estando aqui junto conosco. No momento em que você foi a Florianópolis, então, nesse momento, você nos ajudou muito mais ainda, trazendo emendas para nós, nos ajudando, tendo uma conversa bem parceira, bem amigável. A gente só tem a agradecer a você como amigo, como amigo da comunidade, como deputado, como, enfim, como gente que a gente acredita e que vai para frente. O trabalho na base é fundamental para qualquer um dos deputados. A parte social da comunidade, enfim, você convive com o dia a dia na comunidade. recebemos as lideranças políticas, empresariais, as demandas aqui da região, sem com que a pessoa tenha que se deslocar para a capital de estado. Estamos aqui no local especial. É a chegada do acesso da Universidade Federal a São Cristóvão do Sul, aonde será executado 10,5 km. Portanto, aqui, essa obra vai tirar um grande fluxo de veículos que anda na 470, de Curitibanos até a 116, que está simplesmente intransitável de tantos veículos que passam ali. Esse asfalto aí, como diz o deputado, é um acesso para nós, municípios, aqui de grande importância. Estamos aguardando aí que dê a continuidade aí nas obras aí, que a gente fica, a população inteira fica contente. Continuamos aqui no município de São Cristóvão do Sul, e agora exatamente aqui na frente da penitenciária da região de Curitibanos, mas que está situada aqui em São Cristóvão do Sul. E aonde o deputado Berlanda foi buscar uma emenda parlamentar, bem como uma parceria entre o município de São Cristóvão do Sul e o governo do estado, para que a gente faça esse acesso tão importante que dá aproximadamente um quilômetro, um quilômetro e meio, ligando as três unidades desse presídio à nossa BR-116. Fazendo esse acesso que liga o complexo até a BR-116, está sendo prestigiado, está sendo lembrado toda, praticamente, a área industrial de São Cristóvão do Sul. Até porque lá no complexo, ali dentro, na parte interna, temos mais de 20 empresas produzindo, trabalhando e recolhendo seus impostos. Esse acesso, além de dar as condições favoráveis ao complexo, à cadeia, à penitenciária, vai também trazer benefício a toda a área industrial que é construída aqui dentro do complexo, dentro do presídio em São Cristóvão do Sul. E agora, nesse momento, na cidade Ponteota do Norte, ao lado do nosso prefeito, Aríba Guia. Que prazer estar aqui, obrigado pela recepção, prefeito. Obrigado mesmo, hein? Sejam bem-vindos, podem ficar à vontade aqui no nosso município, estamos sempre de braços abertos para recebê-lo. Tudo bem? Boa tarde! Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e estudando. Todo mundo se cuidando, com a máscara, parabéns! Vamos fazer uma visita ali na sala de informática, acho que é aqui, né? Nós gostaríamos de apresentar o nosso professor Anélvia, e ele que contribuiu para que a sala de informática estivesse em funcionamento. Eu quero cumprimentar a professora Anélvia, em seu nome, quero cumprimentar todas as meninas, alunas, os meninos, alunos, parabenizar vocês, vocês estão aprendendo, estão sentados, aprendendo a usar um computador, que vai servir muito para a vida de vocês quando vocês crescerem. Ponte Alta do Norte! Continuamos na cidade de Ponte Alta do Norte, estou aqui ao lado do nosso prefeito Ari, ao lado da nossa secretária de saúde, ao lado da nossa farmacêutica, e aqui na farmácia, onde a emenda do deputado, a emenda do parlamentar Berlander, também contribuiu com esta farmácia, com a compra de medicamentos. Além de outras ações, que logo, logo estaremos contribuindo com uma outra ação para ajudar a saúde de Ponte Alta do Norte. A gente já deixa os nossos agradecimentos, nesse momento tão pesado que foi o da pandemia, ainda estamos passando, graças a Deus, se Deus quiser, o ano que vem termina. Tudo que vem para a saúde, com certeza, é aceito de bom coração. E também aproveitando, já gostaria de agradecer a próxima emenda que está saindo aí, que é para um centro de reabilitação física e motor. Então, em nome da saúde, e do nosso povo, o nosso muito obrigado. Pela saúde, Ponte Alta do Norte. Esse é o trabalho, um pouquinho do trabalho do parlamentar no dia a dia, visitando a base. Aí, ó, são gêmeas. E estando junto com o administrador, junto com o secretário, junto com as pessoas que fazem o melhor por cada município. E aí, ó, são gêmeas. E aí, ó, são gêmeas. E aí, ó, são gêmeas.